Olá, chamo-me Adam Mohamed e seja bem-vindo ao curso de digitação. Neste vídeo eu vou fazer uma pequena apresentação sobre como este curso está organizado e como você pode tirar o maior proveito deste curso. Aprendendo a digitar tanto em português quanto em inglês, digitando usando os dez dedos e também sem olhar para o teclado e atingindo uma velocidade mínima de 60 palavras por minuto. Portanto, vejamos o que este curso tem para si. No início, você vai aprender a distinguir um teclado português de um teclado inglês. Como você sabe, aqui nós vamos aprender a digitar tanto em português quanto em inglês, daí que nós precisamos distinguir um teclado português de um teclado inglês. Depois, nós vamos aprender a configurar os idiomas português e inglês no computador, tanto para a versão Windows como para a versão Mac. Depois, nós vamos aprender a digitar as letras F e J. Portanto, tenho aqui o teclado. O processo da aprendizagem será o seguinte. Primeiro, vamos digitar as letras F e J. Nós vamos aprender a digitar as letras F e J e vamos fazer, assim, alguns exercícios. Aqui está. Vamos fazer alguns exercícios onde nós vamos praticar a digitação de somente estas duas letras, F e J. Portanto, clico aqui para fazer os exercícios. Portanto, ao clicar aqui para fazer os exercícios, eu vou para a plataforma onde contém, assim, os exercícios. Já tenho aqui o meu username, o meu password. Faço o login. Aqui está. Digitando as letras F e J. Clico aqui, exercícios digitando F e J. E aqui está. Escolho primeiro, segundo, terceiro ou o quarto exercício. Como você pode ver, esses exercícios contém somente F e J. Ok? Você pode ver. Portanto, você pode clicar aqui e praticar a digitação somente de F e J. Depois de, assim, sentir-se preparado, você poderá acrescentar mais na lição seguinte. D e K. Ok? Agora já fazem quatro letras. D, F, J e K. E, portanto, clicando aqui, que está na lição seguinte, D e K. E se você for fazer os exercícios, vai notar que estes exercícios, F, J, D e K, contém essas quatro letras, F, J, D e K. Aqui está. J, J, K, K, D, D, F, F. O primeiro exercício continha somente duas letras, F e J. Este exercício contém quatro letras, D, F, J, D e K. E, portanto, este é o processo que se repete. No terceiro exercício, S e L, são as letras que você vai aprender a digitar. E no quarto exercício, você vai aprender a digitar A, I, C, cedilha. Deixa eu ver, onde é que está? Aqui está. Como digitar as letras A e C, cedilha. Depois de você aprender a digitar, você vai fazer assim os exercícios. Aqui está A e C, cedilha. E você vai notar que você aprende a digitar A e C, cedilha e, ao mesmo tempo, faz revisão de todas as letras que você já aprendeu a digitar. A, A, S, S, D, D, F, F, J, J, K, 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 L, L, c, cedilha, c, cedilha. E se você clicar em terminar, você verá assim a sua velocidade. 56 palavras por minuto e cometi zero erros. Você pode clicar em recomeçar para repetir o exercício, ou você poderá clicar aqui para escolher outro exercício. Muito bem. Depois, depois de nós cobrirmos A, S, D, F, J, K, L e C, cedilha, o que vai acontecer é que nós vamos aprender a digitar. Antes disso, o exercício seguinte, temos aqui o C, cedilha. Nós vamos fazer outro exercício onde vamos usar o teclado inglês. E vamos aprender que no teclado inglês, no lugar de C, cedilha, aparece ponto e vírgula. Portanto, nós vamos fazer também exercícios onde, em vez do C, cedilha, nós teremos ponto e vírgula. Portanto, o C, cedilha é para o teclado português, e o ponto e vírgula é para o teclado inglês. Depois disso, nós vamos estudar também no mesmo processo E, I, I. Vamos fazer exercícios como nós temos feito, depois R, I, U, ok? E depois T, I, O, ok? Todos esses exercícios que nós, assim, fizermos, aqui está, T e O, nós vamos notar que temos, assim, exercícios. Você aprende duas palavras, duas letras, você aprende a digitar duas letras e daí você faz os exercícios. Veja aqui que temos, digitando as letras T e O, exercícios sobre digitação das letras T e O, e depois nós também temos palavras, tanto em português quanto em inglês. Por exemplo, das palavras em português, aqui estão, aqui estão as palavras toda, dota, dato, fato, iota, jota e assim por diante. Nós vemos aqui que já aprendemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Aprendendo 14, aprendemos 14 letras e, portanto, estes exercícios que nós fazemos, contém apenas estas 14 letras já estudadas. Nós ainda não estudamos a letra Z ou a letra B, portanto, estes exercícios não contém aquelas letras que ainda não estudamos. Contém somente aquelas letras que nós já estudamos. Portanto, esta é uma boa forma de você praticar assim a sua digitação. Aqui são palavras em português, como você pode ver. Também nós temos palavras com uma, duas, três, quatro letras. Dato, fato e essas letras vão aumentando, atingindo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove letras. Isto é para você praticar a sua digitação. Aqui são palavras em português, mas nós também temos palavras em inglês. Portanto, aqui você está aprendendo a digitar tanto português quanto inglês. Como você pode ver, aqui estão algumas palavras em inglês, contendo somente as letras que nós já estudamos. Depois disso, depois de estudarmos essas letras, nós vamos aprender a escrever as letras maiúsculas. Aqui está como digitar letras maiúsculas. Depois, vamos aprender a digitar C e vírgula. Aqui está. Vamos aprender a digitar C. Vamos também aprender a escrever assim a vírgula. Depois, vamos G, I, H. Depois, V, I, N. Ok? Passo a passo, chegamos lá. Depois, W, I, M. Ok? Depois, Q e P. Depois de Q e P, vamos aprender a digitar B e Y. E, por fim, vamos digitar Z e X. Desta forma, nós vamos cobrir todo o vocabulário, todas as teclas, tal como você vê. Depois disso, nós vamos também aprender a digitar os acentos. Vamos começar a digitar o acento agudo. Ok? Vamos, assim, praticar com exercícios contendo acento agudo. E depois, vamos aprender o acento grave. A seguir, vamos digitar o acento útil e o acento circunflexo. Portanto, as palavras na língua portuguesa contém, assim, acentos. Vejamos, assim, alguns exemplos de palavras contendo o acento. Ok? Temos, aqui, palavras contendo o... Deixa eu ver. Aqui está o til, por exemplo. Nós vemos, assim, alguns exercícios de palavras contendo o til. Portanto, vamos, assim, praticar. Temos, aqui, o til. Temos, também, o acento circunflexo. Vejamos essas palavras contendo o acento circunflexo no E. Para você poder, assim, praticar a sua digitação. Depois disso, nós vamos terminar o curso estudando os pontos. Temos, aqui, o ponto final. E, também, dois pontos. Depois, vamos rever a digitação da vírgula. E, também, do ponto e vírgula. Depois, vamos digitar o ponto de interrogação. O ponto de exclamação. E, por fim, temos, também, as aspas, que vamos aprender a digitar. E, por fim, vamos aprender a digitar os parênteses. Ok? Abrir e fechar parênteses. É desse jeito que nós organizamos o curso. Passo a passo, vamos estudando cada tecla do nosso teclado. Vamos digitar tanto português quanto inglês. Portanto, é desse jeito que este curso está organizado para si. E, espero que você tire o maior proveito. E, que, no final, você possa digitar tanto inglês quanto português. Sem olhar para o teclado. Usando os dez dedos. E, digitando, numa velocidade mínima de 60 palavras por minuto. Under o teclado. Motivo